A gente veio aqui hoje pra dizer que a gente vai exigir a punição de todos os golpistas até o fim, não só os golpistas que quebraram os palácios ontem nós queremos a prisão deles e alguns já foram, mas nós queremos a prisão de quem financiou não é só o idiota último que tava acampado no quartel, eu quero ver a prisão do velho na vã não é só aquele que acreditou na pravada dos bolsonaristas nós queremos a cassação e a prisão dos deputados que estimularam isso da Casa Félix, do Ricardo Vargas, do Nicolas Ferreira nós queremos a prisão do Anderson Félix e acima de tudo, porque a gente não se ilude com o discursinho hipótica que ele veio ontem a gente quer a prisão do Bolsonaro é o chefe é o chefe da milita é o chefe do golpismo esse é o recado esse é o recado que a gente veio trazer hoje direto e reto e hoje é o início o início de uma mobilização permanente contra o golpismo e o fascismo de país tomamos a rua hoje aqui em vários cantos do Brasil vai ter a prisão e vai ter o próximo dia